Não passei a dizer, está aqui, está aqui, não passei a dizer. Não, podia ser daquelas clássicas. É difícil, não é? É de me informar. Há de se informar, o Rachmaninov. Certeza que estudou. Eu gosto muito dele. Gosta, não gosta, ele é muito bom. Ele era um muito bom pianista. Agora é assim. Olha, queres-te sentar ali um bocadinho a contar-nos histórias?